Música Aqui, esse negócio de municipalização aí é um absurdo, sou. Vai deixar o funcionário do Estado desempregado. Os servidores estaduais, eles podem ficar tranquilos. A Constituição Federal garante o seu direito, no caso direito adquirido, uma vez que eles passaram no concurso e são efetivos. Assim, eles poderão ficar em adjunção, trabalhando para o município, com ônus para o Estado, sem prejuízo nenhum. Isso por tempo indeterminado. Já os servidores contratados poderão concorrer a uma vaga no município, assim como fazem para o Estado. Prefeito Teco, o leado, o governador, passa o povo para trás, e se isso é só mais um golpe, piorar as coisas de Mancim, vai vendo. A municipalização foi ofertada pelo governo do Estado a todos os municípios mineiros, que ainda possuem o ensino fundamental antes iniciais, sob sua responsabilidade. Então, em Bom Despacho, não foi exceção. O governo do Estado também ofereceu ao município essa possibilidade. Uma vez que as escolas estaduais do ensino fundamental antes iniciais passam para o município, os objetivos começam a ser designados aqui na cidade. Hoje, Bom Despacho caminha para a implantação do sistema próprio de ensino. Com isso, decisões, autonomia, os objetivos da educação serão traçados aqui mesmo. Isso fortalece o ensino fundamental. Ou as escolas municipais não têm estrutura para receber esse tanto de aluno, não? Onde é que vai colocar tanta gente? Vai só piorar a qualidade da educação, uai? Nossas escolas possuem boa estrutura e foram reformadas recentemente. Além do mais, elas possuem uma área muito grande, que podem ser construídas posteriormente. Tem também a questão da cessão do espaço, que o Estado pode ceder às escolas, que no momento são estaduais, para comportar esses alunos. Além do mais, com o dinheiro recebido, a administração poderá investir. A construção de novas escolas, ampliação de salas, tudo isso poderá ser feito para melhorar a estrutura da rede municipal e também o ensino dos alunos. Igual eu estou te falando, eu não concordo com essa municipalização, porque eu vejo o povo falando que vai ser ruim. Sabe o que eu acho? Estado, município, no final, tanto faz. A educação vai continuar ruim do mesmo jeito. A educação municipal visa a formação integral do aluno, tanto na parte emocional, que vem desde a educação infantil, até a parte de empreendedorismo. Para isso, nós estamos buscando um novo currículo, pensando já nessa formação desses alunos. Com esse novo currículo, nossos alunos terão acesso a projetos como o EduConecta, nossas escolas estão todas informatizadas, a educação do campo, visando a vida do campo, das nossas crianças que vêm de lá, ou estão lá, e também empreendedorismo, que foca muito a educação financeira. Com a municipalização, os alunos que hoje estão no Estado terão a mesma oportunidade que os alunos do município com esses projetos. O município vai ter dinheiro para dar conta de estudo não, só. E eles pintam o trem como se fosse um quadro lindo, mas no final, essa municipalização e esse trem é só ilusão. O Fundeb é a maior fonte de recurso da educação, e ele é calculado com base no aluno e nas matrículas. Ou seja, todos os alunos continuarão sendo financiados pelo recurso do Fundeb. Independente se estão na rede estadual ou municipal, esse recurso é uma garantia constitucional. Lembrando que a municipalização também nos proporcionará maior proximidade entre a comunidade escolar, famílias e alunos, uma vez que a Secretaria de Educação fica localizada no município. A administração municipal sempre apoiará todos os projetos que são bons para a nossa cidade, para o nosso município Bom Despacho. Música 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 Legenda Adriana Zanotto